Se o Lessin vier invadir aqui, mano, ele morre, ele só morre, não tem o que ele fazer, mano, eu vou rebentar ele, e eu tô full armadura, full tank, tá ligado? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pera aí que eu já agradeço, mano. Mano, imagina eu morro pra ele, vai ficar feião pra mim, hein, velho. Caralho, eu ia morrer pra ele, Lessin é o campeão mais roubado do League of Legends. Olga, muitíssimo obrigado aí pelos seus seis meses de rece...